Eu sei que grande parte dos rabugentos que assistem aos meus vídeos entende de quadrinhos, mas também sei que a maioria do público que assiste a filmes de heróis no cinema nunca leu uma história em quadrinhos na vida. E não falta mais nada para a Era de Ultron chegar aos cinemas. Então eu decidi fazer um vídeo explicando da maneira mais clara possível um pouco do universo dos Vingadores nos quadrinhos. E tudo que gira em torno do filme Os Vingadores da Era de Ultron, como a origem de Ultron dos quadrinhos, essas coisas. Acontece que é muita informação. Então o especial Nerd Rabugento da Era de Ultron vai ser dividido em três partes. A origem de Ultron, a Era de Ultron dos quadrinhos, Ultron sem limites. Lembrem-se que eu vou falar sobre histórias em quadrinhos. Robôs têm raios hipnotizantes, sentem ciúmes, espaço-tempo, metais que não existem no mundo real, heróis e vilões que morrem e voltam o tempo todo e por aí vai. Uma informação relevante, eu deixei de ler quadrinhos há praticamente vinte anos e agora estou recuperando o tempo perdido por conta do Nerd Rabugento. E como eu leio as revistas em inglês, talvez eu perca uma ou outra tradução de nomes para o português. Podem me corrigir à vontade. Aliás, eu falo Ultron e não Ultron, como se diz atualmente. Deve ser porque quando eu era moleque a cultura dos quadrinhos era mais limitada e eu interpretava como eu quisesse. Como, por exemplo, X-Men. Todo mundo falava X-Men. X-Men só chegam alguns filmes. Então eu falo Ultron, ok? A origem de Ultron aconteceu num arco de histórias em quadrinhos que saiu entre Avengers 54 e 58 e 1968, escrita por Roy Thomas e desenhada por John Buchema. No Brasil, a origem do Robôzão foi publicada em Heróis da TV número 34 em abril de 1982. A primeira vez que Ultron enfrentou os Vingadores os leitores ainda não sabiam quem era Ultron. Sob o disfarce de capuz vermelho ele recria um grupo chamado Mestres do Terror, enfrenta e derrota os Vingadores e se revela com uma inteligência por trás do ataque. Ultron V, o autômato vivo. Aí o Cavaleiro Negro, um vilão que troca de lado, liberta os Vingadores e Ultron é derrotado. E ele jura a vingança. Depois, sabemos que Ultron foi construído por Hank Pym, um famoso cientista aventureiro herói que trabalhava com inteligência artificial, entre outras coisas, que você vai descobrir quando eu fizer um especial sobre o Homem-Formiga antes do filme do Homem-Formiga estrear nos cinemas. Ultron ganhou consciência com as ondas mentais recebidas do próprio Hank Pym e se rebelou contra seu pai e o hipnotizou, fazendo com que ele se esquecesse da sua criação. Imediatamente após isso, ele passa a fazer melhorias, upgrades, aprimorando seu design diversas vezes, como Ultron 2, 3, 4, até finalmente surgir como Ultron 5. Com o tempo, ele desenvolve um complexo de édipo, se apaixona pela mãe, Janet Van Dyne e a heroína Vespa, e passa a querer matar seu pai. Sim, um robôzão de metal hipnotiza o pai e se apaixona pela própria mãe. Quadrinhos, senhoras e senhores, quadrinhos. Dificilmente essa será a origem contada no filme, já que o trailer deixa a entender que no universo cinematográfico foi Tony Stark, e não Hank Pym, quem criou Ultron. Voltando à origem de Ultron, eis que surge o Jovisão como um vilão enviado por Ultron para destruir os Vingadores, mas que troca rapidamente de lado e passa a ser integrante importante dos Vingadores. Nos quadrinhos, Ultron criou a visão a partir do corpo de um androide chamado Tocha Humana. Não é o Tocha Humana que vocês conhecem do Quarteto Fantástico. É um androide que foi, junto com o Namoro, o primeiro herói da Marvel, quando a editora ainda se chamava Time The Comics, em outubro de 1939. Inicialmente nas histórias ele era tipo um monstro de ficção científica criada pelas mãos do cientista Phineas Horton, que pegava fogo quando entrava em contato com o oxigênio. Mas rapidamente ele passou de monstro para herói. As histórias em quadrinhos do Tocha Humana original foram publicadas até março de 1949, momento em que o mercado de histórias em quadrinhos nos Estados Unidos esfriou e a revista foi cancelada, junto com várias outras, como a do Capitão América, por exemplo, mas isso é outra história. As ondas mentais do Visão foram retiradas de Simon Williams, o Magnum, um herói meio-vilão que surgiu em Avengers 09, de outubro de 1964, e ele morre nessa mesma edição. É revivido pelo vilão Kang em Avengers 131, de janeiro de 1975, ele entra para os Vingadores como membro ativo e por aí vai. No cinema já deram dicas que a mente do Visão será de Jarvis, o mordomo eletrônico do Stark. Aliás, no cinema há muitas adaptações e diferenças em relação aos quadrinhos. Por exemplo, nos quadrinhos os Vingadores têm como base a mansão de Tony Stark em Nova York, enquanto no cinema é uma torre. Ok, é algo mais moderno. E o mordomo Jarvis, o mordomo do Stark, é um mordomo de verdade, humano, nos quadrinhos, e não um computador. Existem outras histórias importantes nos quadrinhos envolvendo Ultron, como por exemplo a criação de Jocasta, uma robô com as ondas mentais de Janet Van Dyne, a mãe do Ultron. Essa história foi republicada no Brasil nessa coleção especial, a coleção histórica Marvel, Ultron, da Panini. Sim, esse robô tem problemas, tantos problemas que com o tempo ele desenvolve uma necessidade de eliminar os humanos tão grande que, pelo menos pra mim, ele se torna o maior vilão da Marvel da atualidade. Afinal de contas, você lê quadrinhos? Deixe sua resposta nos comentários e visite aí na SFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. E eu agradeço aos mais de 13 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, siga o Castrezana no Twitter agora, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. E obrigado por escolher o canal do Nerd Rabugento, são pelo menos três vídeos por semana, toda quinta-feira ainda tem Nerd Rabugento ao vivo. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei e assista as outras duas partes deste especial. Ulysses Klaw, garra sônica dos quadrinhos, apareceu nos trailers dos filmes e a internet surtou. Ele vai ser interpretado por Andy Serkis, o mesmo cara que fez o golo. Nos quadrinhos a sua origem é contada em Fantastic Four 53, de agosto de 1966. Curiosamente foi nessa edição que surgiu o Vibranium. Ulysses Klaw era um vilão que queria o suprimento de Vibranium, um metal precioso que só existe no país fictício de Wakanda. Klaw mata o pai de T'Challa que vai se transformar em Pantera Negra. T'Challa usa uma arma sônica criada pelo próprio Klaw para derrotá-lo. Klaw perde a mão direita nessa luta e mais tarde ele adapta uma arma que solidifica o som no lugar dessa mão. O Adamantium, outro metal poderoso do universo Marvel, surgiu em Vingadores 66, de 1969. No cinema, por motivo de direitos autorais, a Marvel não pode usar a palavra Adamantium no universo cinematográfico, já que Adamantium faz parte do universo dos X-Men e os direitos dos X-Men são da Fox. Então a Marvel usa o Vibranium como referência. Por exemplo, o escudo do Capitão América nos quadrinhos é feito de uma liga de Adamantium e Vibranium, e no cinema é feito apenas de Vibranium. Como o corpo metálico do Ultron, Adamantium nos quadrinhos, Vibranium no cinema.